A Hyundai lança no mercado brasileiro em fevereiro de 2020 a nova versão esportiva do HB20, o HB20 Sport. O modelo adota motor 1.0 turbo com transmissão automática, um visual mais esportivo e itens exclusivos. As vendas começam no próximo dia 17 de fevereiro. Essa versão do HB20 Sport recebeu composto por saias laterais, um spoiler de teto, alguns emblemas esporte espalhados na carroceria, uma saia traseira com filete em vermelho ou cinza, dependendo da cor da carroceria. A grade frontal recebe detalhes em preto brilhante e o para-choque dianteiro também vem com detalhe em vermelho ou cinza. Esse modelo vem com rodas de 16 polegadas com design exclusivo. Ele está disponível em quatro cores, sendo três metálicas e uma sólida, esse branco Atlas. O novo Hyundai HB20 Sport, ele conta com esse motor 1.0 turbo que permite esse modelo acelerar de 0 a 100 em 10,7 segundos e atingir uma velocidade máxima de 190 km por hora, tanto com etanol quanto com gasolina. Então é uma versão que mantém a mesma motor da configuração Prestige, que é a top de linha, tem um motor 1.0 TGDI, porém com esse apelo mais esportivo. O interior também vem com um volante revestido em couro perfudado, com costura na cor vermelha, acabamento central do painel em simula fibra de carbono. As maçanetas internas são em preto brilhante. Ele vem com essa central de informação e entretenimento compatível com Apple, CarPlay e Android Auto. e uma série de detalhes exclusivos como as pedaleiras em metal e também um sistema de carregamento de smartphone sem fio. Então esse é o novo Hyundai HB20 Sport, a versão com um apelo mais esportivo dessa nova geração do HB20. Chega com preço de R$ 70.990 em fevereiro de 2020. Chega às concessionárias no próximo dia 17. Chega às concessionárias no próximo dia 17.